O Brasil era o único país no mundo onde a coreana Hyundai tinha duas redes de concessionárias, uma da própria fábrica, que só vendia o que era produzido em Piracicaba pela Hyundai Motors do Brasil. A outra era a rede de concessionárias do grupo Kaoa e só tinha no showroom os importados pela Kaoa ou fabricados por ela em Anápolis. Mas esta situação surrealista chegou a um ponto final depois de um acordo entre coreanos e brasileiros. A Hyundai assume toda a operação, unificando toda a rede de concessionárias que terá agora os modelos produzidos em Piracicaba, em Anápolis e os importados da Coreia do Sul pela própria Hyundai. A Kaoa mantém as concessionárias Hyundai e as operações da Kaoa Cherry. A Kaoa é um ponto final. A Kaoa é um ponto final. A Kaoa é um ponto final.